Pessoal, vamos falar sobre a violência que foi feita contra a União Juventude Libertária lá na Bienal da UNE. Parece que pegaram a bandeira de Gadsden que os meninos estavam usando e rasgaram, picharam e coisa e tal. Usaram como uma bandeira, um troféu de torcida organizada. Vamos entender isso daqui e vamos aproveitar e explicar mais uma vez. É sempre muito importante ressaltar o que é a bandeira de Gadsden. Porque, como é tradicional, os veículos de mídia da esquerda já estão dizendo que não porque é usado por movimentos racistas e não sei o que lá. Vamos entender exatamente o que é a bandeira de Gadsden. Não tem nada a ver com nada, tem a ver apenas com a liberdade. Essa notícia foi sugerida por Frima Acordado, Ancap de Bragança e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os estudantes da UJL, União Juventude e Liberdade, desculpa, eu falei o nome errado no início. É a União Juventude e Liberdade, é um grupo mais libertário, mais anarcocapitalista, que está nas universidades e foi, como é direito deles, lá na Bienal da Uni, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E daí foram alvo de segurança. O rapaz estava com a bandeira nas costas, o militante de esquerda foi lá e puxou a bandeira, tirou a bandeira das costas dele e tentaram recuperar a bandeira, mas acabou sendo alvo de violência por parte dos esquerdistas que ficaram nessa pose de idiota deles ali, como se isso fosse um grande feito, pegar uma bandeira inanimada. O que eu falo pra vocês, esse é o motivo pelo qual o pessoal fica tão apavorado com o anarcocapitalismo, porque até aqui, nesses congressos e bienais da Uni, só tinha esquerda, não tinha ninguém pra fazer frente à esquerda nesses congressos. Os libertários, os anarcocapitalistas, o pessoal liberal começou agora a mostrar sua força. E o anarcocapitalismo tem essa capacidade de trazer muita gente jovem, eu acho isso extremamente positivo. Muita gente brinca comigo que, ah não, o anarcocapitalismo é coisa de criança. Pô, que ótimo, acho lindo, acho excelente. É uma coisa muito forte, porque justamente é algo que vai vir aí pras próximas gerações. O pessoal que tá crescendo agora, que tá vendo o mundo, né, até um pouco tempo atrás, o jovem, ele tem essa tendência de ser mais ético, né, mais centrado em princípios. E quando o jovem via as ideologias que você tem aí, digamos, no mercado, né, disponíveis, ele acabava fugindo dessa coisa da política normal e acabava caindo no comunismo, porque parece uma coisa mais simples, uma solução simples pros problemas, e não via nada tão bem ético, tão bem baseado em princípios, né. A política, de grosso modo, ela é muito baseada em acordos, em permissões e coisa e tal, em utilitarismo. E o jovem, ele se atrai mais pela ideologia mesmo, então acabavam caindo todo mundo na esquerda. E isso é um problema, né, não é à toa que a esquerda teve, durante tanto tempo, uma primazia enorme na política brasileira. E ainda tem, entre os estudantes de universidades e coisa e tal, ainda tem muito dessa primazia, mas já tá sendo ameaçada. O anarcocapitalismo oferece uma visão ainda mais ética, ainda mais clara e simples de entender pro jovem, né. Então você tem essa visão que está incomodando demais a esquerda. A esquerda tá acostumada que nesses encontros, ele só tinha esquerda, vários graus de vermelho ali, vários tons de vermelho no negócio, e agora começa a vir o pessoal libertário, né. E daí, embora aqui, por exemplo, na revista Oeste, eles falem direitinho quanto ao caso, o pessoal segurança pediu que os seguranças pararam com agitação, houve registro de ocorrência e coisa e tal. A organização libertária Students for Liberty no Brasil também condenou as agressões contra estudantes liberais. Eles têm direito de estar lá. Aliás, parabéns aos estudantes que foram lá. Eu sei que não é fácil. Eu sei que estar num ambiente desse, onde a grande maioria é socialista, é algo desafiador, é algo difícil e complicado. Mas isso é muito importante, porque isso justamente mostra a nossa força. A gente tá só começando esse trabalho. Isso aqui no Brasil ainda vai crescer muito, e a esquerda tá só perdendo apoio cada vez mais, né. Enfim, e aí qual que é a grande briga, né. Aqui tá o tweet do pessoal lá da UJL. Rasgaram e roubaram a nossa bandeira de Gadsden, tentaram nos agredir também. Mais informações em breve, coisa e tal. E se você vê aqui na Jornais da Esquerda, com a Folha de São Paulo, o cara fala não porque a bandeira de Gadsden, que é usada por grupos de direita, especialmente libertários, mas aqui, ó. Nos Estados Unidos, no entanto, foi apropriada por alguns movimentos extremistas, por exemplo, ligados ao Donald Trump, coisa e tal. E já vi em alguns outros lugares que ela foi usada em movimentos racistas e coisa e tal. Olha só, se alguém usou a bandeira de Gadsden em movimento racista, ou totalitarista, ou fascista, ou nazista, usou errado. Porque a bandeira de Gadsden é uma bandeira em direção ao governo mínimo, né? É a importância do cidadão fazer a sua própria segurança, estar livre do Estado. É uma bandeira que surgiu em 1770, alguma coisa, século XVIII, justamente pelos revolucionários americanos que queriam a liberdade do governo inglês opressor na época. Então, é uma bandeira que visa a liberdade. A mensagem dela é essa. Se alguém está usando isso em alguma outra coisa, o Donald Trump está usando, ou algum partido de direita está usando, está usando errado. Ela é uma bandeira libertária, é uma bandeira anarco-capitalista. E se algum esquerdista vier falar para você, ai, mas tem movimentos racistas que usam essa bandeira? Você fala, olha só, tem movimentos racistas que usam a bandeira do comunismo também, você sabia? Estão usando errado. O comunismo não quer dizer necessariamente racismo. Da mesma forma que a bandeira de Gadsden não quer dizer racismo também. Se tem algum racista usando a bandeira, está usando errado a bandeira. Um outro, um caso clássico que demonstra isso aqui é o cúmulo da lacração. Então, lógico, foi criticar a bandeira de Gadsden que apareceu no terceiro episódio de Last of Us. É uma série americana. Eu confesso que eu não vi essa série ainda. Eu estou até pensando em ver, porque como apareceu esse caso, e o pessoal falou que tem um personagem nessa série que de alguma forma se parece comigo, eu confesso que eu não conheço, não vi a série ainda. Não sei se é baseado em algum livro, não li livro nenhum também com esse nome, mas eu estou pretendendo ler a série e de repente até faço um comentário lá no meu canal Tomate na Mão. Eu estou fazendo nesse momento o comentário da série do Liu Sixin, que é o Problema dos Três Corpos, mas de repente eu dou uma olhada nessa série também. Então, eles falam aqui o que é a bandeira. A bandeira tem fundo amarelo, uma cascavel em destaque, que é Don't Tread on Me, Não Pise em Mim, numa tradução literal, e é considerada uma das primeiras bandeiras dos Estados Unidos, sendo criada pelo general Christopher Gadsden. E o que ela representa atualmente, o símbolo continua sendo remetido à liberdade. Acertaram aqui. É normalmente adotada por grupos conservadores, anarcocapitalistas, libertários, que se opõem ao governo, considerados por esses grupos excessivamente grandes e reguladores. E são mesmo qualquer governo, já é grande regulador. Nesse contexto, a bandeira de Gadsden é vista como um símbolo da luta pela liberdade individual. Recentemente, inclusive, foi adotada por conservadores do movimento Tea Party dos Estados Unidos. Eu não sei se já não era usada, não, viu? Acho que o Tea Party já usou no passado. Mas aquele negócio, olha só, quando ele fala aqui que é conservadores, já está errado, né? Porque, na verdade, a bandeira de Gadsden, ela é essencialmente libertária. Os Estados Unidos, na sua fundação, foram um país libertário. Foram fundados no propósito de empoderar o indivíduo em detrimento do Estado. O Estado tem que ter menos força. O Estado tem que ser contido. O inimigo é o que é importante. Até a Constituição deles é diferente da nossa. A Constituição lá diz nós, o povo, reconhecemos, vamos fazer um país aqui, coisa e tal. Nós, o povo, que estamos fazendo o governo. A do Brasil é nós, representantes do povo. povo brasileiro reunidos nessa Assembleia Constituinte, coisa e tal, pipipi, popopó, declaramos a Constituição. Ou seja, a do Brasil já é toda cagada de início porque não é prevista como sendo uma Constituição do povo, né? Quando chega na hora dos direitos, a Constituição brasileira fala nós damos esses direitos pra vocês, são assegurados pelo Estado brasileiro os direitos a seguir. Aí é direito 1, direito 2, direito 3. A Constituição americana fala assim, nós reconhecemos direitos. Por quê? Porque direitos são naturais. Você não tem direito a nada porque um político colocou alguma coisa escrita num papel. A Constituição deles faz o correto, ela reconhece o direito. Você já tem esse direito. Nós estamos apenas reconhecendo que você tem esse direito. Aqui no Brasil que o pessoal tem esse papo de ah, não, tá na Constituição então é direito. Não, se um direito é algo que tá escrito num papel então não é direito de verdade porque basta mudar o papel e você deixa de ter direito. Não, todos os direitos por definição são naturais. Vem antes da Constituição. E então tem essa visão diferente. É verdade que os Estados Unidos hoje em dia não é muito diferente de outros países. Eles acabaram, o governo lá acabou crescendo muito, ganhando muito poder, então acabou não ficando tão diferente assim de outros países. Ainda é mais livre que a média aí do mundo, mas não é mais tanto assim. E aí no final aqui eles falaram que recentemente inclusive foi adotada por conservadores do movimento Tea Party, ala radical do Partido Republicano. O objeto foi usado por defensores de pautas como maior acesso a armas, por motivos óbvios, e nacionalismo. E daí, ou seja, aí já é uma crítica porque se estão usando desse jeito, estão usando errado. A bandeira de Gadsden é pela liberdade. Sobrevivencialistas como o Bill geralmente estão envolvidos em treinamentos de sobrevivência em sementes como floresta e tem preparação para a autodefesa e coisa e tal. Enfim, até eu gostei dessa reportagem que eu achei que eles iam meter o pau na bandeira. Tipicamente o pessoal do UOL faz isso, mas não, fizeram justiça à bandeira. Que bom. Depois eu vou dar os parabéns aqui para o Fausto Fagioli Fonseca, que escreveu o artigo. Quando eu vi que era do UOL eu falei, caramba, o cara vai estar metendo o pau na bandeira de Gadsden. Mas não, foi sincero. E isso é muito importante, por isso que eu acho importante primeiro a minha solidariedade ao pessoal da UJL. Parabéns pela coragem e minha solidariedade pela bandeira rasgada. A importância desse pessoal estar marcando presença nesses eventos é muito importante e é sempre bom lembrar o que é a bandeira de Gadsden. Se tem gente da direita conservador, reacionário usando isso daí, está usando errado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.